Salve, salve rapaziada! Diego Ramires, o colecionador na área E é exatamente há um ano atrás Eu estava exatamente aqui Nessa mesma hora, nesse mesmo horário E aí Eu fiz uma pergunta Como é que eu estaria daqui a um ano, pai? É, cara, é disso que eu tô falando E coincidentemente O Facebook Ele apagou o meu vídeo É, tá lá, vídeo indisponível Eu mesmo não apaguei porque eu queria Rever eu Um ano depois, né? E não foi possível E há um ano atrás Eu filmei aqui a quebrada de Carapicuíba Não mudou muita coisa não Essa casa aqui aumentou Essa casa não tinha um ano atrás não E a quebrada ainda continua Fortalecida no rolê Tá uma molecada aí Soltando um pipa ali Na laje também A cidade continua crescendo Desenvolvendo no rolê E aí Há um ano atrás eu fiz a pergunta Como é que eu estaria daqui a um ano, né? Seguindo aí firme e forte na vida de influenciador Se ia ser fácil, se ia ser difícil E eu confesso pra vocês que foi um ano assim De muita luta Muita batalha, né? Pra conseguir uma estabilidade E aos pouquinhos a gente vem conseguindo Vem conquistando O canal vem crescendo A gente vem fazendo parcerias Mês a mês Uma novidade diferente, né? Quem vive de entretenimento Tem que estar sempre ligado E olha que eu tô bem desligado desse rolê Mas a gente tem que estar sempre ligado E... Eu falo pra você É cansativo Parece que não Mas quem trabalha com internet Nunca tá offline Nunca fala Não, hoje eu vou acordar Nem televisão eu vou assistir Mano, é muito difícil isso acontecer Mas deu certo E exatamente hoje É a metade do ano de 2023 E eu faço essa mesma pergunta Como é que eu vou estar daqui a um ano, pai? Eita, vamos pra lá? Salve, rapaziada Um ano se passou Meu cabelo cresceu A gente tá nervudo E eu vou fazer pra vocês o resumo desse um ano Antes eu queria mostrar aqui, ó É a nossa quebrada A quebrada de Carapicuíba, pai E outra Até a qualidade de imagem agora mudou Né? Agora a gente consegue ver mais um pouquinho Tudo de pertinho aqui em Carapicuíba E não dá nada Dá até o gazebo ali, ó Em cima do muro Fala aí, gazebo Dá nada? Dá nada É disso que eu tô falando, ó Bom E aí? Hoje é dia 1º de julho de 2024 Um ano se passou E eu confesso pra vocês Que esse ano foi um ano De muita luta Muita batalha Um ano de muito esforço Um ano de muitas incertezas Um ano que a gente Trabalhou preocupado Né? Em alcançar os nossos objetivos As nossas metas Porque se você vive Sem ter nenhum tipo de meta Aí você acredita que você tá Fazendo peso É! Você tem que ter uma meta de vida Né? Seja numa roupa Num calçado Num carro Numa casa É... Numa condição salarial melhor Enfim Né? Tudo faz parte de um progresso da vida Né? Como eu trabalho com videogame Né? Eu costumo dizer que muita gente Consegue zerar um jogo De cabo a rabo 100% Mas não consegue Dar um upgrade Na sua própria vida E eu... Falo pra vocês Que esse um ano Que se passou Né? Tive muitas conquistas Algumas percas Né? Mas eu só tenho Simplesmente a agradecer a Deus Né? E há dois anos atrás Foi quando eu gravei O primeiro vídeo De refletição Porque eu estou reagindo Ao meu vídeo de 2023 Mas o meu de 2023 Eu estava reagindo Ao de 2022 Que o Facebook deletou É... Mas assim Cara É... Tudo na nossa vida É uma incerteza A única certeza Que a gente tem É que o Bitcoin Vai subir Ou vai descer E há morte também Né? Mas brincadeiras à parte Né? Foi um... Esse período de um ano É... Foi um período assim De muitas... Muitos vídeos Que eu gravei Muitos rolês Que eu fui Muitos lugares Que eu deixei de ir Muitas oportunidades Se abriram Muitas portas Também se fecharam Né? E eu deixo esse recado Para você Que está me acompanhando É... Não queira agradar Um grupo Ou uma minoria Né? Seja sempre você Você mesmo Né? Por mais que você Seja essa pessoa Assim que incomoda Muita gente Né? Eu acho que Eu me sinto Uma segurança Muito grande Em chegar Em pegar uma câmera E mostrar para o mundo Ó, eu sou assim Sou atrapalhado Tem esse problema mesmo Meu cabelo é doidão E eu... Essa é a minha realidade Eu não tenho nem medo Nem vergonha De mostrar isso Eu acho que Eu fazendo isso Acho que eu inspiro Muita gente também Aí também falo errado Para caramba Tá pai? Confia Né? Eu não me sinto Uma pessoa Diminuída Né? Apesar de eu fazer parte De um grupo De pessoas Que são taxadas De doida São taxadas De... De... Sabe? Pessoas que ninguém acredita Ninguém dá nada Mas... Há um ano atrás A gente tinha 36 mil inscritos Né? E agora a gente está Com 52 Vamos bater Vamos bater Estamos com 51 Vamos bater Com 52 Né? O canal está crescendo Está voando A gente está prosperando Está entregando tudo Na mão de Deus Né? E é isso Né? A... A nossa vida Ela faz parte É... Da evolução Do crescimento Da prosperidade Né? A gente mora aqui Pai Em Carapicuíba Nossa quebrada Aqui ó Tá lá Pai Cada pessoa Que está ali Dentro daquela casa Dentro de cada casa Tem um sonho Né? Tem um objetivo Né? Todas elas Nenhuma delas É um NPC Todas elas Estão aqui Nessa vida Num único Só objetivo Né? Crescer Prosperar Ser feliz Né? E usufruir É... Do melhor que a vida Tem para oferecer Né? E a gente não pode Se privar disso A gente não pode De deixar Que outras pessoas Ditem as regras Pela gente Não pode Abaixar a cabeça Para injustiças A gente não pode Se... Se colocar Na posição de fraco Quando na verdade Você é forte Você tem que tirar Tudo aquilo Que está aqui dentro E botar em prática Fazer As coisas acontecerem Porque só assim Elas vão dar certo Eu sou uma pessoa Que acredita muito em Deus E eu entrego Todos os meus projetos Na mão dele Né? E... Hoje Hoje Um ano depois Acabou de acontecer Uma grande bênção Na minha vida Então eu só tenho A agradecer A Deus Estou voltando aqui De mais uma realização Eu pensei que não ia dar tempo De eu chegar em casa Para gravar esse vídeo aqui Mas eu precisava gravar Editar aqui E mostrar para vocês Que deu certo Né? Então eu agradeço E entrego tudo Na mão de Deus Sempre E para você Que está desanimado Para você Que está triste Para você Que está sem esperança Pá Entrega na mão de Deus Acredita Que vai dar certo Acredita no seu sonho Acredita Que você vai conseguir Cara Tem muita gente Que fala Mano Eu era cobrador De ônibus Esses dias Cara Eu estava lá Triste Eu pensava Que nunca ia chegar A minha vez Mano Mas Deus Ele olha para a gente E você tem que correr Atrás também Não adianta você Só esperar Que vai cair do céu Não Não é assim que funciona Você tem que correr atrás Tem que plantar hoje Para colher daqui 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos E cara Minha história Não começa de hoje Eu comecei Lá em 2001 2001 Pai Eu fui começar A trabalhar Para prosperar A minha vida Em 2020 Olha aí 19 anos Pai Nós estamos aí Em 2024 Em 2001 Eu sentei no chão da sala E comecei a jogar videogame Inocentemente Pois é Ninguém sabia O que eu ia fazer Eu só estava lá Eu só era mais um jogador Mas eu tinha um sonho Eu tinha objetivos Eu tinha esperança E tudo deu certo Parece que não Sempre é difícil Mas quando você entrega Na mão de Deus Tudo se torna mais fácil Então Um ano depois Eu vim aqui Dizer para vocês Que deu tudo certo Os objetivos Que eu queria Acho que 95% De todos eles Eu consegui Os que não deram certo Foi do plano de Deus Da boa vontade de Deus Acho que Outras oportunidades Virão E a gente está aqui Para cada dia Mais e mais Prosperar E é isso Passar esse conhecimento Para frente E levar essa mensagem De fé Borracha Você consegue Você tem capacidade Você vai sair De uma posição ruim Vai chegar Em uma posição melhor Você vai conquistar Um objetivo Você vai conquistar Um sonho Você vai conquistar Tudo aquilo Que você almeja Mas você tem que querer Entrega nas mãos de Deus Que você também Vai vencer Tá Assistiu o vídeo Até agora Nesse céu bonito Digita Amém No comentário Deus abençoe Grandemente A vida de cada um De vocês Não era cobrável Dei unibus Agora meu canal Tá voando Tô filmando E crescendo Com as borrachas E E E E E E E E E